E então Francisco, você declara que recebe agora a mulher que tem que ir na mão, essa linda jovem, com sua legítima esposa, que promete a dor e fidelidade, na alegria e amasteza, na saúde e na doença, na prosperidade e na alegria e amasteza, com a graça de Deus, amém. E você, Renato, renascida para o amor, me clara com a gente, que recebe o homem que tem na mão, e estira a paz e o coração, belo e melhor em cima, com seu legítimo esposo, e que recebe o homem que tem na vida, na alegria e amasteza, na saúde e na doença, na prosperidade e na liberdade, com a graça de Deus, amém. E este é o primeiro abrigamento do Senhor, nós falamos com esse carinho, para ter que eu volto a ver, transformar os nossos corpos em vasos comunitários, por onde se transige toda a pergura do coração, muito consentimento, doação sem reservas, aceitação sem desistos. Isto é pacto com o Senhor.